O que é, pô? O que é, pô? O que é que tá acontecendo aí, Júlio? O que é que tá acontecendo aí? Menino, eu tenho freguiça de mão da diciô, cara, mas tu faça pra lá, pé. O que é que tá acontecendo aí? Fala comigo! Se eu me arrebentei o chinelo na cara, eu vou conversar com dor e dar pra lá, vai caralho. Meu irmão, rapaz, dá uma atenção pro teu irmão aí, lá tá savinha. O que é que o meu filho quer dizer? O que é que o meu filho quer dizer? O que é que o meu filho quer dizer? Ó, chuta, agora, lá. Levanta, rapor, limpa. Não tô debaça escuro de ninguém aí, não. Mas é só tu fazer pra lá, pé. Ó, tu chugor, lá ficou. Pegindo pra tu levantar. Não, não, Júlio, tá aí pedindo pra tu levantar. Tá mandando tu fazer a mesma coisa que ele. O que é que ele tá falando aí? 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 Qual é o que eu tô falando? Não tô enrichado pra lá, que o teu latim não vai pra lá. O que é que ele tá falando aí? Não se tu agarrar esse pé minha, eu não cumpro de arrancar a tua. Levanta! Jumentão! Levanta pra quê, caralho? O que é? O que é que ele tá falando aí? O que é que ele tá falando aí? Homem, que peste que é? Que peste que é que tu der com eu, caralho? Ei, bota a mão de meu aí. É menino da peste. Ih, caralho de luta, eu quero lutar com peste. Menino de um barco infeliz. Joga barco na minha cara aqui. Que derrapadura da peste. Senta aí, é o que? Vai, Dudu. Vai, Dudu. Vai começar com a luta aí, rapaz. Ih, peste de luta. Depois a luta vai embora pra luta então. Vem pra luta roubar da peste. Não é assim não. O que é que ele tá agora lascou? Não quer lutar com caralho mesmo? Só escuta o cara lá falando. Ih, eu tô escutando e ele tá falando o quê? Ele tá falando porra com porra aí. Tem, 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 tem que tá falando. Chega lagar. Ai, porra. Ai, caralho. Ai, fiado da peste. Chega lagar. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Que cara de luta assim, porra. É porque é técnico. Com pouca, com pouca força que tu usa. Mais um jeito, entendeu? Com pouca força que tu usa já. Negócio de cheio de menino. Quase botar pra faltar o limão. Espera aí. Presta atenção em que as mãos. Ah! E aí ele tá fazendo o quê aí? Aí, aí. Presta atenção. Só vai, presta atenção. Vem pra você ficar com o que ele tá fazendo. O que você tá agora lascou? E eu vou ficar apanhando sozinho? Vai ficar apanhando sozinho, sabe o que ele quer? Vai tentando fazer o mesmo mal. Vê o que é ele, rapaz. Ele vai lá do mesmo movimento. Eu não sei fazer essa peste. Faz atenção. Ele vai dar um golpinho por aqui. É teu pai arrombado da peste. Quê? Xingando os outra aí essa arrombada da peste. Tá xingando teu pai? Ele que tá me xingando aí, não? Xingou de quê? Esse peste. Olha o tanto de palavrão que esse caralho tá arrombado. Espera aí, rapaz. Espera aí. Não é assim não, brudinho. Não é assim não, rapaz. Não é assim não, rapaz. Não é assim não. É assim, ó. Espera aí. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Fala aí alguma coisa aí. Dá um golpe nele. Não, mas não vai doer tanto não. Não, é para esperar ele me dar golpe. Não, é assim, é assim, ó. Espera aí só. Vem aqui. Fica quietinho aí. Vai dar um golpe nele. Usar pouca força para que ele não vai doer. Vai, Didu. Oh! Não sei esse negócio de pé. Não, ele tá só demonstrando. Não vou trabalhar aqui não. Não vai machucar não. Vai. Chega lá. Não vai doer, caralho. Essa peça aí não dói não. Ela pode só mandar em tu. Espera aí. Não dói caralho. Está vendo? Aí agora tu vai aprender. Vai, Didu. Vai, manda aí. Espera aí. Espera aí. Vai. Vai. Vai fazendo tudo o que ele está fazendo. Só que de longe. Sem uma agarrar do outro. Vai ele fazendo também? Sim. Não, não é assim não. Tu vai fazer. Olha o que ele está fazendo. Faz a mesma coisa. Vai. Mesma coisa mais ou menos. A mesma coisa mais ou menos. Vai, tenta fazer a mesma coisa. Eu não vou fazer isso aí não. Quando estou virando vai tudo. Não vai falar. Essa viadagem da peça aí para quê? Aí é luta. Tu não assiste o Luta de nada não? De luta não? Assiste e eu não vou fazer essas viadagens aí. Isso aqui é luta, menina. Vai ou vai? Não, rapaz. Isso aqui é luta, Dudu. Isso aqui é... Isso aqui tu sabe era a melhor cor do mundo. Tu vai para lá, cara. Deixa eu botar perto. Manda junto. Vai, vai. Tira o chinelo. Espera aí, Didu. Dá uma distancinha aqui. Fala aí como faz essa moda. Já tá achatinha, vai. Vai plantarando um lado ou outro. Vai plantarando um lado ou outro. Tira o chato. 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 Pra quê? Vai fazer a luta. Tira o chato mesmo. Mande ele ficar calado e manda aquele chute do cacaxe lá, Dudu. Dudu. Manda aquele chute do cacaxe. Vai, vai, vai. Não vai não. Vai com essa besteira. Vai com essa besteira. Vai. Vai. Ela da puta é tu. Ô, seu bairro da perna. O que você está agora lá? Quem vai xingar a mamãe? Pra quê? O que é que vai xingar a mamãe? Por quê? Rapaz, é a luta. Fica aqui o negócio de... Fica aqui o dor aqui. Fica aqui, ó. Vai. Vai. Começa aí fazendo tudo que ele fazer, rapaz. Sabe que o menino não é inteligente. Isso. Tem que ficar parado, pô. Igual ele. Meteu fora foda de polícia. Se a gente é com o viadar, vai disparar. Não, não, não. Se a gente for com o viadar, me avisa logo. Se a gente for com o viadar, me avisa logo. Não, não, não. Avisa logo pra quê que é do amor, cacete. Pera aí, rapaz. Vai, rapaz. Direito sem problema. É pra não. É pra tu ficar calmo. É pra tu ficar calmo. É pra tu ficar calmo. É pra tu calmo. Abaixar. 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 Tá tu abaixando. Não, rapaz. Abaixar. Abaixa, rapaz. Abaixa, rapaz. Abaixa. Tá por zóia, rapaz. Não, é do jeito que tu tá ali. É do jeito que tá. Eu não aguento, não. Com o modo de verbo, caralho. Eu sei do... Eu sei do que juro isso aí. Tá por zóia, rapaz. Vai. É pra tu ficar calmo. Não, rapaz. Tá por zóia, rapaz. Vai te ensinar. Tem que te apassar. Homem. Ei, calada. Cadê a roupa da velha? Cadê a roupa da velha? Cadê a roupa da velha? Cadê? Cadê? Oi, rapaz. Vai! O rabinho do rabinho do seu dinheiro. Cadê a roupa da velha? Cadê a roupa da velha? Cadê o congol, rapaz? Fica lá de pau. Cadê a roupa da velha? Nããã. Pra nãoつar pra ninguém. Eu não quero ficar de perto de nada Eu não quero ficar de perto de nada Eu não quero ficar de perto de você Rapaz, o que é isso? Oh, não quer aprender? Oxi, vem aqui, vem aqui Só vem aqui, vem Vem ligeirinho, vem ligeirinho Aí agora tu vai fazer nele Eu vou fazer nele? Isso ali é um... Tu já aprende aquela, né? Agora não vai te ensinar a outra, vai Vai fazer nele, cara Você vê esta, rapaz? Ele não gostava de você, não dá roupa, rapaz Tu não está de roupa, não? Ai Ai, pô É porque não está só triscando aí tu, pai E eu? E eu não faço nele, não? Isso é nem do outro, cara Encoste, encoste, também não vai te gostar Vai lá E aí E aí Pega, pega, pega E aí E aí E aí E aí Pega, pega Pega, pega, pega E aí E aí Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Tem que ir aprendendo a rascar, mas na brincadeira, rapaz Rapaz, vamos embora brincar aí tu, então Bora É, vamos embora brincar aí tu Não, 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 não Vamos embora brincar aí tu Pois é, Dudu? Técnica boa Só uma zoeira aí com o burutinho Você gostou do vídeo, foi só uma brincadeira, só uma zoeira Dudu aqui não sabe nada, não sabe nem o que ele estava falando, hein Dudu Não sei falar em chinês não